Ei, isso demonstra todo desespero, hein? Todo desespero pra ganhar o AD? Hein, meninos? É? Todo esse é o desespero de vocês? E pipoca? Oh, meu Deus, que dó! Todo mundo esperando o AD, mamãe! Se a tia não sabe o que dá, então vai dar AD pra todo mundo. Né, pipoca? Né, pipoquista? Ai, todo mundo esperando coisas lindas! Oh, meu Deus, até batou, velho! Até batou! Ai, pipoca! Todo mundo quer, né? Todo mundo quer AD, lindezas! Ai, que dó! Ó, calma, já vai! Só pra mostrar pra mamãe o desespero! Tá bom? Tchau! Tchau! Obrigado.